3, 2, 1 Foi Tô sem Ah Todo mundo ouvindo aí, sabe Mas Enfim E aí povo lindo, como é que vocês estão? Tudo bem Serem bem-vindos Gostaria de agradecer a todos que estão aqui Pra assistir mais essa brate aqui, hoje eu estou aqui Pra correr Mega Man X2 Mega Man X2 100%, categoria não Muito corrida, foi colocado como Como incentivo Vamos correr essa categoria sim, tem rota específica Tem tudo, a gente vai fazer Nossos rolês aqui, e no mais É isso, tudo tranquilo aí Peraí como é que vocês O áudio aí tá de boa 100% vai ter Shoryuken Vai ter Shoryuken O N% Também tem Shoryuken Porque mata os Chefs do treinamento Só que aqui A gente é obrigado a pegar de qualquer jeito Porque é 100% Mas só que a diferença Nesse caso vai ser que a gente vai tá pegando A... Deixa eu até trocar a categoria aqui Vamos lá Nem tô com Um... Nem tô com... Um... E a gente vai Um... 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 Começando aqui Mega Man X2, depois da série X, o X basicamente pegou a armadura dele e colocou, voltou pro modo default aqui, e a gente começa com dash, vai ter tiro carregado, vai ter esses rolê que a gente gosta, e como eu considero que a gente começa com dash, a gente não vai perdendo muito tempo, a gente só vai ir metendo o louco aqui nessa jossa. Pulando aqui, a gente vai estar aproveitando pra... Pra movimentar do melhor jeito possível, essa é basicamente um tutorial, olha só que bacana, essas coisas que a gente consegue em maratona, que a gente normalmente não consegue, isso aí acaba acontecendo, o cara manda agora a imagem infelizmente, enfim, nesse chefe aqui a gente vai ter o negócio do CFCR, quanto é demais a gente se afastar dele, menos tempo ele tem de invencibilidade, a gente usa isso pra matar ele rapidamente, desse jeito, sem muitos esquemas. agora vai ter só o Máscara de Sims aqui, mas é isso, se quiser ler uma situação que vocês tem, se não tem. No momento não, mas eu posso falar um pouquinho sobre pra quem a gente tá fazendo esse evento, todo esse evento maravilhoso. Sinta-se muito à vontade. Dá 5 mil pessoas nesse exato momento, olha só. Olha só que bacana. Abrax, né, nesse evento beneficente de speedruns, que bienal significa, arrecada doações para instituições de caridade, e nesse caso é para a Médicos Sem Fronteiras, que é uma organização internacional, não governamental e sem fins lucrativos, que oferece da média humanitária a populações em situação de emergência. em casos como conflitos amados, catástrofes, epidemias, fome e exclusão social. Mas depois eu consegui utilizar um all kick bem colocado para poder pegar o sub-tank, no mais eu segui nessa fase, metendo double kicks, metendo os rolês bacanas que a gente gosta de ver no speedruns de HMX. E com isso a gente vai estar indo para o nosso primeiro chefe, mas no começo a rota não muda muito, é basicamente a mesma coisa, até o terceiro chefe. Depois vai mudar um pouco, mas aí vocês vão ver. Mas o rolê desse chefe é o seguinte, a gente quer deixar ele mais ou menos até a metade da vida, que eu tenho que cancelar essa aqui, porque normalmente não daria. Eu vou apostar aqui, calma lá. Talvez vocês vejam que... Calma lá. Foi! Salve! Enfim, o que acontece nesse chefe é que quando ele está abaixo da... um pouco menos da metade da vida, ele entra no modo de furo, onde ele fica simplesmente 9 segundos parados. E a gente não quer perder 9 segundos, você quer mais speedruns, faça o favor. Então o que a gente faz? A gente pega esse ataque onde ele fica subindo, que ele basicamente não consegue entrar nesse modo de furo, e mata ele. Coisa boa, coisa bonita, coisa simpática, e a gente vai estar indo para a próxima fase. PG. No mais esse jogo tem... Vai ser mais ou menos isso. Vão ter períodos de 15 segundos entre cada fase para... Com essa transição de chefes. Essa tela de apresentação de chefes, então... Só que eu não consegui fazer um clipe aqui, infelizmente, mas eu vou tentar pegar... Só que eu consegui. Esse pulo aqui... Foi um trauma de infância meu. Consegui conquistar isso aprendendo speedrun, então... Usem speedrun para... Melhorar a sua vida. Mas enfim, a gente está pegando aqui o upgrade da Buster, do X, o braço dele, a gente está pegando o braço dele, vou tentar fazer um pulo aqui, vou tentar fazer tipo um pulo, consegui fazer, peguei tipo um all kick ali para poder interromper essa apresentação da habilidade da Buster. Basicamente, carregando, a gente consegue soltar um tiro duplo. E com isso, a gente vai ter muitos aproveitos disso, mas a gente consegue pelo menos interromper aquela apresentação, então a gente salva um pouco, um segundo aqui. Nessa fase também, é a primeira fase que a gente vai ter o gancho do X, que basicamente... Aliás, vou fazer um pulo aqui, vamos ver se eu consegui fazer. Consegui fazer, isso é um backwards wall kick, se não me engano, você... Você consegue... Puta merda. Ah, esse pulo aqui é chato, virei pelo mais do que acontece aqui. Mas o backwards wall kick, você basicamente consegue aproveitar um pouco do tiro carregado para poder fazer o negócio. Nessa fase eu não consegui explicar muito o rolê do gancho, vou ter a próxima fase para explicar ele direitinho. Infelizmente, mas nessa fase aqui, a fraqueza do chefe também é o gancho, então vou estar utilizando ele de qualquer jeito. O gancho basicamente permite a gente grudar nas paredes e se aproximar até eles, puxando através delas. Mas esse chefe aqui, a gente vai tentar até pular a corda um pouco. Um pouco aqui, então vou pedir um pouco de concentração, calma lá. Consegui a primeira. Cool. Nunca vi um jogo que não foi melhorado por um grappling hook. Sempre melhor. Com certeza. Conveniente. Não deu para comentar depois disso. Mas o rolê da sua chefe, a gente tem uma quantidade de frames específicos para poder acertar ele. Caso contrário, ele vai descer no chão, ele vai criar um ataque e a gente tem que esperar ele. A gente não quer esperar nesse jogo, então, vida que segue. A gente consegue fazer esse negócio de jeito. Isso foi uma fase até boa. Sub-6 e 20, tamo no tempo bacana. Com isso, a gente vai estar indo para a primeira... Primeira fase que vai ter esses X-Antres. Que é basicamente a lore desse jogo. Tem os X-Antres, eles são discípulos do Sigma. E eles estão caçando o X, porque o X derrotou o Sigma no último jogo. Então, vingança. Essa primeira fase aqui, a gente vai ter esse velhinho. Muitas teorias não ser o próprio Dr. Y. Só que teorias... O que importa nessa fase é que agora que a rota começa a mudar. Primeiro, na ON% a gente não pega esses chefes, porque é mais lento. Mas, aqui, como é 100%, a gente tem que pegar tudo. A gente vai estar pegando todas as partes do zero. Que são o que os chefes dão. A gente vai estar enfrentando esses chefes. No mais, a rota vai se alterar conforme esses chefes. Conforme a necessidade deles. Onde eles vão aparecer também. Meio que telegrafados, dependendo da rota que tu pegar. Então, exceto se você der a game over. Esperamos que não aconteça nessa... Nessa run. Uma dica toda, sempre dá uma comentada na run. Então, vamos aproveitar aqui e ver se isso funciona. Enfim, aqui eu vou já estar... Desculpa. Não, sem problema, sem problema. Já chegou a primeira donation aqui da run. Pô, coisa bonita. Sem nomes, infelizmente, mas... Muito agradecido. R$36,01. Alguém não curte muito o número redondo. Com condições de ajudar, faço a minha parte. Parabéns aos envolvidos e todas as atuações sejam muito úteis para a instituição. Com certeza vão ser. Muito obrigado, Dodô Anônimo. Não, não vai, não. Aqui eu tô tendo que spawnar esse bicho aqui, só pra poder... Só pra poder... Eu não tô tendo muita sorte aqui, mas... Eu não tô tendo muita sorte aqui, vamos ver se eu consigo pegar um outro esquema aqui, calma lá. Não, não consigo. Não, não consigo. Hoje, não. É... Isso aqui é necessário pra 100%. Então, eu vou ter que gastar esse tempo aqui, isso normalmente não acontece. Mas só um pouquinho aqui... Só de maratona, relaxa. É, relaxa. Faz parte aí, esse cara não tá me ajudando, velho. O cara não tá me ajudando. O cara não tá aparecendo, velho. Não tá aparecendo, velho. Eu não quero morrer. Não quero ter que morrer pra fazer isso. Caralho, velho. Caralho. Peço perdão aí, porro. Tá tendo uns leves poréns aqui, esses cara não tá. Tá bom. Vamo lá. Eu... Na pior das hipóteses, vou ter que morrer aqui, então. É, eu preciso do besouro pra pegar um coração. Não, não é pra pegar um coração, é pra enfrentar um chefe. Vou morrer aqui só pra... Porque, enfim, a gente começou já com o pé direito. Mas eu vou morrer aqui, infelizmente. Mas eu preciso do besouro pra destruir uma parede pra poder entrar no chefe, pra poder pegar um... Pra poder pegar um dos itens necessários pra 100% dessa... Vem? Não vem? Não vem. Olha só que bacana. Ô, velho. Que foi? Que que eu te fiz, velho? Agora vem. Ô, vamo lá. Vamo lá. Não dá pra... Eu sou muito... Vamo lá. Vai subir? Aqui ó. Consegui! Boa! 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 Infelizmente a gente teve que perder todo esse tempo aí. Eu tô... Deveras atrasado. Mas fazer o quê? Enfim, esse check aqui ele tem tipo um... Uma espécie de escudo. Ok. Esse cara é chato. Mas aí... Você consegue meio que colocar ele numa... Um ciclo onde ele consegue ficar só caindo. Caso contrário, ele... A gente tem que quebrar escudo com um tiro carregado. Então... A gente vai tá fazendo esse rolê. Vamos conseguir. Deixa eu aproveitar que ele tá fazendo isso. Não. Deu pra fazer. Deu pra fazer. Doutor Piruleta. Exatamente. Dr. Waui. Enfim, a gente terminando esse... Mini check aqui. A gente vai tá seguindo pro final da fase. A gente pegou a parte do zero. Detalhe que a gente também não pode morrer nessas fights. Então... Acho que... Não. Acho que só não pode dar game over mesmo. Mas tudo mais é isso. Vou tentar fazer um esquema aqui pra... Poder carregar... Ou... A... A Buster mesmo quando a gente tá com esse... Tiro secundário. Normalmente esse tiro secundário não permite a gente carregar. Mas quando a gente sair numa porta... Com ele ativado a gente meio que consegue... Pegar um... Deu pra fazer pra cá. Se eu tô com pouca vida... Vou ter que jogar um pouco mais. Enquanto isso o cara tá pulando... Eu tô utilizando tiros carregados pra fazer isso. Vamos ver. Acho que a próxima já consigo matar e... De boa. Foi. Nice. GG. GG. A gente consegue. Pouca vida, mas... Deu pra jogar safe, deu pra fazer tudo tranquilo. Mas é isso. Agora eu tenho que me lembrar que eu estou na rota de 100%. Então eu tenho que ir em outra fase que é diferente da fase de... Da fase do N%. Na N% a gente iria pra fase de centipede, que é a fase do lado. Como a gente não tá na... A gente vai na fase do overdrive ostrich pra pegar a arma dele. Porque o que acontece nesse jogo é que devido ao jeito que os... Esses chefes do zero se randomizam. A gente... A rota... Se a gente pegar sempre a mesma rota e não der game over. A gente vai sempre conseguir o mesmo... O mesmo... Os chefes na mesma localidade. Nesse caso aqui a gente não tem um chefe aqui. Só que depois a gente vai ter chefe de qualquer jeito. Então a gente não se preocupa muito por isso. Vou tá carregando esse... Essa arma carregada aqui. Ela permite dar esse air dash. Isso aqui acaba ajudando bastante. No meio da run. Mas essa é a fase da motinho. A gente vai tá... Tentando fazer o negócio de certo aqui. Vamos lá. Ah... Tem problemas. Vou tentar fazer aqui. Aqui tem um negócio. Esse coração é maldito. Mas eu consegui. A fase patrocinada pela Honda. É. Nada assim. Só queria adicionar rapidinho aqui. Na doação anterior. Foi do... Meinar FCB. Ele falou ali no chat. Que esqueceu de colocar. Então... O nick. Então... Achei justo... Falar o nome dele agora. Tá carregando aqui o... O gancho. Pra poder pegar esse negócio. O gancho normalmente é o... É esse gancho. Carregado da maneira mais rápida. Você vai inventar nesse jogo. Só que... A gente precisa de uma parede pra fazer isso. Caso contrário. É o... O... Armor do... De fogo carregado. Caso contrário. É um dash normal. Vai ser sempre seguindo a nossa ordem. Nessa fase aqui. Normalmente. A gente teria o... O que? A... A fraqueza dele. No N%. Só que como a gente não tá no N%. A gente vai tá fazendo a fase na bust. Só que a gente ainda consegue meter uns... É... Meter uns combos aqui. Se ele fizer o ataque certo. Não. Ok. Eu não consegui ele por muito alto aqui. Mas normalmente quando ele faz isso aqui. Ele... Se você acertar no momento certo. Você consegue inventar um double hit. No mais vocês viram eu também. Utilizando o dash com um tiro. Esse eu acho que é o último chefe que a gente realmente faz isso. O que acontece quando a gente faz... É... Desse rolê. É que... O dash com um tiro. Nesses jogos de Super Nintendo. Dão... Dois de dano. Ao invés de só dar um. Então isso a gente acaba aproveitando muito disso nos chefes. Que... Acaba sendo mais rápido a gente usar isso. Pra... Poder fazer o rolê. E... De boa. Acaba facilitando pouca coisa. Se eu não me engano agora. O Violin vai na fase de água. Exatamente. Então a gente vai tá seguindo pra lá. O problema é que eu tô com uma vida menos. Então é bom a gente não morrer. O Violin é um chefe meio chato. Então se tiver uma morte aqui não supriendo. Mas não mais a gente vai tá seguindo o rolê normalmente. Na última fase a gente pegou... É... O Sonic Slash se eu não me engano. A gente vai tá utilizando isso pra derrotar esse peixe aqui. Ok. Consegui. Vou tá tentando dar um... Um negócio bem colocado. Um OK bem colocado. Pra poder pegar esse coração aqui. Caso contrário. A gente poderia ir por trás também. Mas... Vou tentar fazer um rolê aqui... É... Calma lá. O segundo chefe... Segundo ex-unter que a gente vai tá enfrentando. Ok, esse chefe aqui é complicado por causa dessa bola aqui, a gente tem que tomar cuidado com ela porque ela dá muito dano, ele não tá, ele tá operando um pouco aqui, foi, conseguimos sem muitos problemas, a gente vai tá só seguindo pro chefe, bom dessa fase que ele, o chefe do zero, basicamente deixa a gente já perto do, ok, já perto do chefe, que tem uns paranoia interessante, a arma que a gente tá usando aqui carregada, ela meio que se espalha e o centro dela continua mantendo um pouco da hitbox, então a gente pode utilizar um pouco disso pra acertar ele de tal forma, chefe de tal forma em cima dele que ele vai levar um dano duplo, mas eu consigo fazer isso, consegui, isso aí acaba fazendo o negócio ser um pouco mais rápido, vamos conseguir de novo, nice, agora ele nunca operou, não foi, mas sem problemas, tudo que segue. Uh! Mas é isso. Tá levando um pouco a tensão aqui, próxima fase é a fase do centipede, a gente já tem dois, matamos dois X-hunters, falta um, esse um a gente vai matar só na última fase, no último Maverick, no caso, na última dessas oito fases, então a gente vai tá indo pro Magna Centipede agora, que por sinal a fraqueza do próximo X-hunters, então... isso acaba sendo bacana. Mega Man de DOS, esse joga é... esse joga é literal. Enfim, começando aqui, a gente... vai tá aproveitando muito disso aqui, essa fase é a primeira fase na N%, que tem... é... a arma de fogo carregada, então a gente vai tá tomando proveito disso pra poder fazer um negócio aqui. Eu achei que eu morri aqui, não morri, mas foi bem mais dentro, a intenção era pular ali por baixo pra poder pegar o negócio. Tô carregado aqui, vou ver se consigo pegar aqui, peguei. Esse é um all kick bem colocado, então é bom você tomar cuidado pra não... fazer nada. Ah, que puta, aqui eu tô com um insert de... N% na cabeça, mas tem uma coisa que vai ajudar bastante, essa... aqui no 100% a gente consegue só fazer isso. Ah, é muito melhor, porque tipo, no... no N% a gente tem que fazer um... um gancho bem colocado pra poder matar esse cara instantaneamente, mas aqui a gente tem essa arma do... da Drive Ostrich, e a gente consegue fazer isso, e isso aí acaba ajudando a gente. Ok. Aqui vai ter... a gente tem um fogo meio que contadinho pra... meio que contadinho, justamente pra gente só poder dar um... um fogo carregado aqui depois e... e poder... Ok. Vou tá carregando aqui depois a porta. Pessoal, não esqueçam de... adicionar... o seu incentivo pra quem você quer doar, você não precisa adicionar... nenhum real a mais... e... você consegue... o que você quer ver. os próximos agora são de Delta Rune... e... Aero Fighters. Ok. Basicamente essa fase aqui... é... eu peço até perdão aqui por não ter avisado, mas... essa fase tem um esquema... e a gente consegue só ficar parado atrás dele. Mas o que aconteceu é que quando ele deu aquele ataque lá, que ele soltou a cauda dele, a cabeça dele, se é que isso faz sentido... é... o pedaço que... o último pedaço que foi pra cima... a gente pode... é... coincidir isso com... um pulo com dash na parede... e isso... faz com que a gente... ele fique parado tentando pegar a gente... só que esse pedaço de... da cauda dele que não pegou a gente... vai... vai continuar procurando a gente... e a gente fica só naquele rolê... e fica na parede... tiro carregado... fraqueza secundária... que é o gancho... e a gente fica nesse rolê... é bacana demais... é chato de se aprender... mas quando você consegue pegar de uma vez... é lindo... é lindo, sabe? aqui a gente vai ter... novamente uma instância com mecha... aqui eu to... é... apertando e não apertando pra... justamente pra não ter que... economizar o... combustível, vamos dizer assim, né? até porque o combustível tá caro... a gente fica nessa... nesse rolê de ficar apertando e... machando... o botão de pulo pra poder... seguir em frente... verdade... tá fazendo negócio aqui... matei esses dois... boa... a gente tá numa situação boa... aqui eu posso fazer um esquema que... não é o mais rápido... mas economiza uns frames assim... do que tipo... você errar o... esquema aqui... que o esquema aqui seria só pular... mas como... a gente... tem a... eu posso só fazer isso e... eu não queria ter feito isso também... claro... mas enfim... isso foi bacana... pegando aqui... último... último uso de... do... Roadrunner... aqui a gente vai tá... entrando com a porta aqui... só que como a gente... é... tem um esquema aqui que pode fazer com um gancho também... a gente... quando a gente meio que... começa a tirar... dar o primeiro tiro antes de... acertar a porta... a gente consegue usar uma arma... só que... você precisa chegar na arma primeiro... através do LR... então... ok... dá um tiro aqui... fraqueza... a gente vai soltar o... o casco dele... a gente vai tá... utilizando a fraqueza carregada... pra poder... matar ele mais rápido possível... ele pulou... matamos ele de boa... lindo... o único problema dessa... dessa run mesmo... foi o... foi o... Flamestag... e... basicamente ferrou a gente... por causa daquele besouro lá... então... a gente tá... mais essa run aqui... tá até boa... eu achei que ia tá sendo pior... porque eu honestamente... não treinei tanto... o 100%... então... tô gostando do que eu estou vendo aqui... os resultados pelo menos... mas é isso... aqui se eu errar um truque... vai ter um outro truque... que eu vou tá fazendo... que tá explicando também... que é o Neon Jump... mas a gente vai ver isso... vai lá... só lá no final mesmo... então... não... não... é isso que eu queria fazer também... ou... ó... vamos fazer o Neon Jump... já de uma vez... já pra mostrar aqui... vou tentar fazer de primeira... segunda... não deu... mas... boa... já ia descartar a primeira aqui... só pra fazer isso... não tá indo... coisa boa... vamos lá... qual que é o rolê desse truque? a gente quer mais ou menos dar um pulo duplo... como vocês viram agora... só que... tipo... como é que a gente vai pra dar pulo duplo no Mega Man X2? a gente não consegue... só que... que... tem um rolê... que... quando a gente tá com esses... busters de tiro duplo... a gente consegue fazer o seguinte... a gente aperta o botão de pulo... na mesmo momento que a gente tá atirando... no mesmo frame... e com isso... a gente consegue... é... dar um pulo duplo... se você... tiver manha de fazer isso... soltando... o... botão... você consegue dar um pulo triplo até... o que é muito bacana de se ver... muito chato de se executar... uma maioria das certas desse jogo... não mentira... a maioria são bacanas também... só que... tem que aprender bastante... sabe... então... acaba sendo um pouco... esse x2 é um dos jogos um pouco mais cansativos de se aprender... a run também é muito compli... é muito difícil... ela fica difícil de verdade... lá pros... lá depois desse... dessa fase... é... conseguir o... RNG... pior RNG possível aqui... ele pode pular... ele pode só não fazer nada... ou ele pode dar esse pulo também... então a gente perdeu mais tempo possível aqui... mas o x2... aqui eu não posso esquecer uma coisinha... isso... ok... último chefe... Agile... esse cara aqui... a gente vai estar utilizando... a... arma do... Magna Centipede... só que... a gente tem um porém aqui... droga... é que vai só ficar aqui... é que vai só ficar aqui... ô droga... ô droga... eu perdi mais vida do que necessário aqui... eu vou... eu posso pegar um pouco... é... eu vou pegar um pouco mais aqui... porque... maratona a gente... é melhor não brincar tanto assim... ô droga... eu vou pegar esse aqui... só... segue... uma safe start básica... eu vou pegar um... aham... isso aqui não... não ajudou bastante... pega esses 2 aqui... Coisa ruim do Roadrunner é que quando a gente leva dano dele, quando a gente tá recuperando, peguei o RNG-1 de novo, mas quando a gente tá recuperando o iFrames, isso acontece. Eu devia estar carregando aqui. Basicamente os iFrames cancelam a invencibilidade do Roadrunner e a gente tem que fazer esse rolê chato de interromper o negócio. Tem um tempinho? Posso ler? Pode, pode, pode. Acabou de chegar uma doação bem grande. GFM, ele mandou R$123,45, ou seja, R$123,45. Parabéns à organização e aos runners pelo evento, para uma ótima causa. Quanto ao incentivo, entre asteriscos, olha a planilha, grande chance de... Então coloque o incentivo para aerofighters. Uma coisa bacana de se notar é que como a gente tá com a armadura completa, a gente tá com o nosso gasto de munição das armas em, acho que, 1 sobre 4. O capacete, ele... Quando a gente... O capacete, ele já diminui pela metade do nosso consumo de munição. Só que, se já não bastasse isso, quando a gente completa a armadura, essa habilidade dobra. Ou seja, a gente tá com... A gente tá gastando 1 quarto do que a gente não... Normal... A gente estaria gastando se a gente não tivesse utilizando a armadura completa. Mas é só as tuas mavericks agora. Vou tá tentando pegar... Vou tá tentando... No downpull de fé aqui, não levar dano aqui. Depende mais de timing, assim, mas... Não consegui. Pega o lixo aqui, mata esse cara. Isso aqui não foi tão legal aqui, mas eu tô carregando o gancho aqui pra poder pular pra pegar essa escada aqui. Pega o lixo aqui, dá esse pulão. A gente vai tá trocando por fogo aqui, já pra poder fazer os esquemas do... Nesta fase. Era pra ter dado um dash ali pra ter equipado isso aqui. Vou tá equipando o Magnacent... A arma do Magnacent Feet. Que é essa mina aqui. E a gente só vai tá seguindo. Usa o fogo carregado aqui. Mas aqui... E a gente vai tá carregando, a gente vai tá trocando pro gelo agora. Só que a gente quer usar a bolha. Só que como a bolha, basicamente, é... Funciona como... Uma espécie metralhadora, a gente pode descer ali só apertado. A gente meio que não quer utilizar isso porque ela causa lag também. Então... A gente evita utilizar a bolha normal. A gente usa só a bolha carregada. Ok. A gente usa só a bolha de 3 de julho. A 3 de julho vai ter essa de verão 2022. Ou seja... O que é legal isso. Aparentemente. A segunda fase é que eu vou ter que tá explicando os rolê aqui. Porque nessa fase a gente tem um rolê específico. A gente tem um elevador que a gente tem que pegar. Só que... Pra pegar esse elevador a gente tem que ter um... Uma jogada meio clean. Então o que a gente vai tá fazendo? A gente vai tá... Eu vou tá tendo que me concentrar um pouco aqui pra poder... Pegar o negócio aqui. Vou dar um pulo mais ou menos daqui. E fazer o rolê. Ah, não consegui. Ah! Isso aí é bem capaz de acontecer. Isso aí é bem capaz de acontecer. Você tenta... Você tá correndo pra pegar. Você tá no desespero. Você acerta em espinho. Infelizmente isso acontece. Repete a fase. Essa fase não tinha... Tem checkpoints, mas ela é bem curta. Tirando a parte do elevador. Então... Você consegue pegar agora. De novo. Aqui a gente não... Se quando isso não acontece a gente tem que esperar. Eu pulei um pouco mais. Eu queria só ficar brincando mesmo. Pra fazer game over. Não, não deu game over. Peguei uma. Deu de perto. Mais uma chance pra mostrar... Skip de novo. Domo de Deus. Não. Agora a gente só segue pro resto da fase. Consegui. Essa que se faz. Você tem que dar aquele pulo. Tudo mais ou menos. Porque é meio calculado. Pra poder pegar isso aí. Com o mínimo de... De janela possível. Pra poder fazer o negócio de uma forma mais consistente. Então... Tem que prestar atenção nessas coisas aqui. Aqui a gente vai tá fazendo... É... Um esquema aqui. Eu vou tá tentando dar um dano nesses bichos aqui primeiro. Pra matar esses dois. Esse negócio aqui. Depois eu vou tá utilizando o lixo. E eu vou tá começando. Agora. Vou tá... Vou tá equipando aqui a armadura drive. Eu acertei pra tentar fazer um double hit. Não acertei. Ok. O intenção é pegar ele tipo um canto. De forma que... Aqui ó. É... Sobe o negócio. E a gente... A gente consegue acertar ele mais uma vez. Consegui acertar pelo menos acho que umas duas vezes. Então isso aí acabou... Tendo mais rápido do que o necessário. Mas não mais é isso. Nesse momento eu não tenho nenhuma doação. Mas eu gostaria de falar sobre um dos nossos patrocinadores. Que é a Oranguti. Tá fazendo uma linha de camisetas especialmente para a Brat. São três camisetas lançadas nessa semana. Tendo que uma delas só estará disponível durante o tempo do evento. Ou seja, vocês têm até domingo dia 17 pra comprar. E além disso pra cada camiseta comprada. Cinco reais serão doados para o MSF. Médicos Sem Fronteiras. Inclusive tem uma camisa linda de Elden Ring. E recomendo eles pelo menos darem uma olhada. Consegui. Olha só que bacana. Aqui. Pronto. Basicamente aquela subida ali a gente pega... Acaba sendo mais rápido. Vou pegar com o União Jump. Caso com o Trajeto eu tenho que pegar rápido. Com o G o G acaba sendo mais rápido. Então... Aqueles Espinhos a gente tem que tomar muito cuidado. Então cada movimento ali é mais ou menos calculado. Só o final foi um movimento um pouco mais otimizado pra... Ok. Isso aí foi arriscado. Mais arriscado do que deveria ser. Mas... Enfim, eu vou tentar fazer um buffer de um Shuruken aqui. Primeira vez que vocês falam tá vendo o Shuruken. Esse chefe por sinal... É... Ó... Conseguiu alguma coisa bacana. Mas esse chefe é quase um tutorial de Shuruken. Se você parar pra pensar. Ele fica lá em cima. Você tem que chegar lá em cima pra acertar ele. O Shuruken dá dano mais em cima. E ele... Como o Hadouken ele mata quase instantaneamente. Só que diferente do Hadouken que só dá um cheat que já mata o bicho. Aqui é um esquema meio complicado. Mas basicamente. Uns três streams a gente mata os chefes. É... É o mínimo necessário possível pra gente poder acertar... Matar os chefes sem... Com um Shuruken só também. Então... É o que a gente vai tentar aproveitar aqui. Caso contrário. Acaba não sendo muito... Caso contrário. A gente acaba perdendo um pouco de tempo também. Vocês vão ver uns Shurukens aqui que... Espero que eu não vejo. Mas se saírem errado. Vocês vão estar vendo que a gente vai estar perdendo tempo. De ter que fazer mais de um Shuruken. Esse chef aqui. Você... A gente dá o Shuruken pra trás. Pra acertar ele já... Já mais rápido. E a gente... E também tentar dar o Shuruken mais rápido possível. Você dá o Shuruken muito rápido aqui. Por sinal você pode perder um Shuruken também. Você pode ir mais rápido do que necessário. E... E... Ter algum relé. Mas é isso. Aqui a gente vai ter um Dash. Vai tentar meter um Shuruken com ele. Consegui. Esse Shuruken é bem fácil de você errar também. Eu tive que gastar um Sub-Tank aqui. Eu vou estar pegando um pouco de Backup. Porque... Acaba valendo a pena. Principalmente... Depois da Baseluxa. Acaba valendo a pena ter um Sub-Tank também. Porque... O Shuruken pode ser um pouco traiçoeiros. Eu pego aqui só... E vai. Torcendo para todos usarem bom. Esse aqui é o único Shuruken que a gente não consegue acertar só um mesmo. O único Shuruken que a gente não consegue acertar só um. Só que... É obrigatório por causa desse Sub-Tank aqui. A gente vai estar esperando o caçudo dele cair lá atrás. E... Meter o Shuruken aqui. Já pega no pico. Coisa linda. Vou estar indo para o Shuruken mais difícil também se fazer agora. Só que... Vou estar pegando um pouco mais de Backup aqui. Eu vou estar mudando de arma já aqui no começo. Para poder fazer um esquema. Essa fase... Essa sala meio bugada. Vou tentar só focar aqui. Consegui. Isso em run eu não consigo. Olha que bacana. Boa. Mas... Enfim. O rolê dessa... Dessa sala é o seguinte. A gente não consegue cancelar a arma. Quando a gente perde a L e R junto. A gente consegue botar... Trocar da arma que a gente está para a arma do... Para a arma... Para a Buster. Só que... E a gente só consegue fazer o Shuruken com a Buster. Como... Naquela sala a gente não consegue trocar direito. Esse aí foi RNG ruim por sinal. Mas pelo menos ele morreu rápido. É... Como aquela sala a gente não consegue trocar direito. O que a gente faz? A gente troca já antes. Deixa ele apertado durante a fight toda. E usa a fraqueza até enfraquecer um pouco. Porque esse chefe também é difícil de acertar o Shuruken. E... E daí a gente dá o Shuruken... A gente só aperta o R. Com o L apertado. Então a gente consegue cancelar a arma. E a gente consegue dar... Dar o Shuruken nele. É o... É o... Provavelmente um dos truques mais complicados. Que você pode fazer na série X inteira. Não chega a ser um C3 da vida. Mas chega a ser aquela parte. Que mais ou menos você vai perder a run. Quando você tá num nível mais avançado. Então acaba sendo bem chato. Ter e perder a run por causa de umas coisas dessas. Eu vou tentar a Kamala cancelar aqui. Pega pra... Troca pro gelo. Depois eu vou ter que tirar a sopa. Dá o gelo. E mete o fogo. Essas estradas que chamam de Ice Hot. Isso aí é um Ice Hot mais lento. A gente pode bufferizar o Shuruken com isso aqui ainda. Só que isso aí acaba valendo a pena. De qualquer jeito. Então... Começa a fase... Começa a luta. Dá a fraqueza dele. Ele fica meio parado. A gente dá o... Shuruken. O Strat que a gente chama de Ice Hot. Eu vou tá tentando fazer o que aqui? Eu acho que eu vou tá tentando pegar a Strat. Ah, Dani. Só vou pegar a Strat arriscada mesmo. Porque vale mais. É melhor. Ah, você pegou entretenimento. Oh, droga. Eu consegui. Não, não essa era a Strat. A Strat... A gente não levava dano. A gente dava só um Shuruken. Só que essa Strat de Backup, entre aspas. Mais rápida. E quando o primeiro Shuruken tá errado. A gente consegue bufferizar o segundo Shuruken. E fazer esse esquema. A gente... Acaba sendo complicado. Mas acaba sendo bacana quando você acerta. No mais. É isso. Vamos pra última fase. É... O tempo vai vir depois do... Da última fase do último chefe. Então... Tô ficando ligado aqui. É... Que mais é... A fase do Centipede. É o começo da fase do Centipede. Joga. Sempre tá um pouco mais... Mais dentro. Sem mais. A gente faz... Fazer o quê? Ah! Puta! Aqui eu tenho que me lembrar que o esquema é diferente. Vamos lá. Foi. Aqui, ó. Vocês vão ver. Tá vendo uma coisa bacana. Black Zero vai aparecer. Uau! A gente tá ferrado. Porque o Black Zero é mais forte. Não. Nesse jogo Black Zero é só um clone do Zero. O que acontece é o seguinte. Zero aparece. E a gente vai ter esse esquema aqui também. E... Basicamente é assim que funciona essa fase. Só que tem outro esquema. A gente... O Zero vai destruir o... O show que tá logo embaixo da gente. Eu vou tá segurando esse diálogo aqui. Porque... Ele vai interromper. E a gente vai ter... Conseguir um truque que é invencibilidade nessa fase. Ah, droga. Não consegui. Uh! Enfim. Vamos pra... Estilo... Casual mesmo. Aqui... Uh! Consegui uns... Uns Double Hits aqui. Aqui eu quero meio que tentar dar... Double Hits nele. Não deu muito certo, mas... Vou ler... Ok. Não foi tão ruim assim. Podia ter sido pior. Mas a ideia era... A gente ia pegar a invencibilidade que a gente ia conseguir. Por causa do... Por causa do diálogo do Zero. E com isso a gente ia usar isso pra fazer o Shoryuki. Como a gente não conseguiu, vida que segue. Aqui agora a gente... Nessa fase a gente só consegue... Explamar o... Explamar o... O Gun, que é a fraqueza dele. Pelo menos vou mostrar uma coisa bacana aqui. Nessa fase final... Se você for na fase do Magnacete Prid... A gente vai na fase errada? Não. A gente vai na fase final. Porque as duas fases são as mesmas. Então... Fica uma curiosidade de brinde pra vocês aí. Mais no mais... Essa morte foi... Fire. Acontece. Acontece. Pega o fogo aqui. Só segue em frente. Segue safe. Tentar ver se eu consigo... Consigo me lem... Pegar esse esquema aqui. Foi? Acho que foi. Eu acho que foi. Acho que a gente vai ter esse cutscene se repetindo aqui, mas... Vou ver se eu consigo pegar o... Tô logo atrás do zero aqui. Humilde, querendo mostrar a segredo com certeza. Só por isso. Pô... Não, não foi. Triste. Triste. Mas aqui a gente vai fazer pelo menos um esquema do 80% que eu pelo menos tô mais acostumado. Então se pá... Acaba sendo até mais consistente até. Mas é bacana você conseguir a invencibilidade nessa... Nessa... Suat aqui também. Porque você só consegue fazer o shurukin e o cara não consegue se atrapalhar, tá ligado? Aqui a gente depende um pouco de a NG. Dá um pull aqui. Ô, droga. Ah, não. Não foi. Porra, não acho. Porra, não acho. Simbora. Calma lá, eu tenho que ver quanto tava o estimate aqui. 45 puta, velho. Dá um overestimate aqui, peço perdão, pô. Eu podia ter chegado aqui antes disso, velho. Minha rubis foi minha queda. Quanto é? É lógico. Vai ser isso. Vai ser isso. Ah, mal passou, pô. Mal passou. Um pouco queimadinho só. Não faz mal, não. Filosquinho, às vezes a gente gosta assim, meio passado, sabe? Mal passou. É isso, povo lindo. Agradeço a todos que estão aí. Probleminha aqui, eu tenho que completar pelo menos a cutscene. Não pelo tempo, mas por honra. Mas é isso. No mais, agradeço a todos que estão aqui. Acho que eu já disse isso. Agradeço pelos GG's. E agradeço a Brash pela oportunidade também. Eu vou estar aparecendo depois pra Marvel Super Heroes World of the Games. Marvel Super Heroes World of the Games. Mario 3. E de volta, depois a gente vai estar tendo uma race com Iron Master Quest. Mega Man X4, X5 e X6. Vai ser uma runzinha de franquinha. Então, fiquem ligados. No mais, a isso. Que o Ami vai estar indo com o Mega Man X3 agora, né? Isso mesmo. E então, desejo boa sorte a ela. Tudo de bom pra vocês. E... No mais. Fiquem com Deus. Todo mundo. Estão lendo demais.